Pedro Chega, ao deputado, ao governante, onde eu gostava de voltar era para o ensino. Não sei se isso será concretizável, mas é verdadeiramente aquilo que gosto. E por isso queria agradecer à Juventude Chega, à coordenadora Rita, mas também a toda a equipa que permitiu isto, aos nossos autarcas que aqui permitiram este espaço, por me permitirem rever o que seria uma aula agora dada por mim numa universidade. Agradecer também ao Rodrigo a participação de uma parte desta apresentação. E queria-vos dizer, obviamente, a minha especialidade foi sempre mais ligada ao crime, ao direito de processo ao penal e ao penal, também ao fiscal, mas também cheguei a lidar com o direito constitucional. E por isso tenho uma perspectiva própria que nos permite ter ferramentas para o debate, nomeadamente no Parlamento, como viram nestas matérias. Aliás, calhou, curiosamente, esta matéria num ano em que nós apresentámos no Parlamento um projeto de revisão constitucional, precisamente para rever a atual Constituição. E por isso, o que eu basicamente queria dizer, não será uma aula como habitual, até porque acho que aqui o fórum é diferente, mas eu queria juntar a parte mais científica ou prelectiva a uma parte de reflexão, tal como fez o Rodrigo, agora no fim, de reflexão mais para nós todos. E para nós que somos, da juventude chega, e que temos que pegar no que existe e fazer um processo de transformação. Mas não queria passar para essa parte sem fazer nota a uma das coisas que a Rita disse e que o Francisco também já tinha sublinhado, que é a importância de começarmos a ter uma juventude ativa nos fóruns universitários. Nós estamos a perder a batalha da educação. E essa batalha não é uma batalha de sumendos. Daqui a 20 anos, aqueles que agora estão no décimo ano, ou que estão no oitavo ano, vão ser os verdadeiros protagonistas da sociedade. E nós estamos a perder essa batalha. Podemos achar que agora não conta muito, porque eles não votam. O que nos interessa é o daqui, o 30 de janeiro. Mas quem faz política a pensar um mês depois, ou dois, a história mostra que nunca teve razão. Nós temos que ganhar a batalha da educação. É difícil. O exemplo de arranjarmos espaços é perfeito. Se isto fosse seu, não fosse seu, me transformasse em Catarina Martins, de diabo, seja surdo, seja imuio. Certamente que todos os polos universitários estariam abertos para isso. Ou em Jerónimo de Sousa. Ele é que não quereria, provavelmente. Mas em quase todos, as universidades abririam as suas portas. Nós temos sempre aquele fantasma. Inventam de tudo. E não é só para isto. Mesmo em atos de campanha, que é obrigatório por lei, auditórios que estão vazios há um ano, subitamente ficam ocupados a semana toda. Espetáculos que não existem por causa do Covid, de repente, ganham novo fogo e ocupam os auditórios durante um mês. Mas mesmo assim, não podemos desistir desta batalha. A batalha universitária vai ser fundamental. Não se trata de endotrinação, como fazem os comunistas. Trata-se de estar lá e dialogar cara a cara. Nós não podemos deixar que passe a imagem de que queremos retroagir nos direitos dos estudantes, de que queremos retroagir nos direitos dos estabelecimentos de ensino, que queremos acabar com a autonomia no ensino, que somos fascistas ou que defendemos o fio da autonomia do pensamento científico e crítico. Pelo contrário, se nós pensarmos bem, percebemos que a grande maioria das políticas de esquerda é o que tem destruído o ensino deste país. Sabe, eu doutorei-me na Irlanda, como foi aqui dito. E, de facto, o regime de financiamento do ensino é muito diferente. E, portanto, podemos criticá-lo. Mas é curioso que tem um conjunto de universidades muito acima do ranking mundial do que o nosso. O mesmo com a Inglaterra, o mesmo com os Estados Unidos, naturalmente, o mesmo com a Bélgica, com a França, com a Alemanha e por aí diante. O que é que estará errado em Portugal? Serão os nossos professores? Não. Até porque, não estou a falar de mim, naturalmente, uma parte do nosso corpo docente doutorou-se, como eu, fora de Portugal. Alguns trabalham em universidades fora de Portugal e são professores de prestígio e investigadores acreditados. O problema é mesmo o sistema à volta da construção universitária em Portugal. As universidades tornaram-se feudos de membros do governo, de antigos membros do governo e de algumas forças partidárias. Em vez de premiar a evolução da carreira científica, que era o que devia verdadeiramente acontecer. E isso é um dos dramas do nosso ensino. É que não valorizámos a carreira de quem devíamos ter valorizado e pusemos as universidades como baluartes da esquerda e daqueles que governam. Não é nada de muito diferente. PS e PSD já dividiram entre si as empresas públicas. Porquê é que não haveriam de dividir as universidades? As universidades são institutos públicos, no ponto de vista administrativo. Portanto, seriam divisíveis também. E se olharem bem, façam este exercício, se olharem bem para alguns conselhos científicos e para alguns conselhos de administração, de reitorias e de faculdades, quer de direito, quer de economia, quer de engenharia, quer de medicina, vão perceber que nomes é que lá estão. E vão perceber de onde é que eles vêm e onde é que estiveram antes. E é fácil de me perceber. É isto que tem destruído o ensino em Portugal. Por isso, e até por isso, a nossa presença aí é cada vez mais importante. Para debater modelos de ensino. Para debater quais são as propostas do Chega para o ensino verdadeiramente. Porquê é que queremos ou não queremos cotas para determinados grupos? Aceitamos ou não isso? É algo que devemos pensar. Queremos ou não um sistema completamente financiado pelo Estado? Ou podemos ter, como acontece nos Estados Unidos e Inglaterra, financiamentos de entidades privadas? É uma questão que é importante pensar. Devemos ter os professores com uma determinada progressão de carreira ou com outra? Queremos professores mais ligados? Eu dou-vos o exemplo de medicina. Nós temos excelentes médicos. E eu conheci na Universidade, e vocês provavelmente também, professores de excelentes qualificações, na licenciatura e no doutoramento, e que eram péssimos a dar aulas. Péssimos. Todos conhecemos, provavelmente. Porquê? Porque temos um ensino baseado em notas. Contra mim falo, como disse o Francisco, eu terminei a licenciatura, não comprei ao domingo, foi mesmo minho. Terminei a licenciatura com 19 valores. Mas isso é um número só. Acreditem que é. E digo contra mim próprio. É um número. A licenciatura é um quadro importante e é uma marca, mas não diz tudo sobre o profissionalismo de alguém. Para ensinar não basta ter 19, ou 18, ou 17, ou 16. É preciso ter vocação para ensinar, e é preciso ter capacidade de ensinar. E quem de nós nunca teve aqueles professores na Universidade, que andam de um lado para o outro, a falar consigo próprios? Que ninguém mais percebe nada, só eles. Mas são grandes sumidados, porque escrevem na revista, que também ninguém lê, vamos ser francos, aquelas que distribuem pelas universidades, ou na revista tal, e porque se tiveram 19 ou 20, etc. Temos que mudar este sistema de ensino. E isto não é desvalorizar-nos, é criar professores que gerem vocações. Porquê? Porque não distinguimos entre os investigadores e os professores. Aquele que é muito bom, a investigar, a ter notas excelentes, se calhar pode não ser professor. Pode ser investigador. Se calhar é para isso que está vocacional. Para ensinar deve haver outras provas, que mostrem a capacidade de dialogar com os alunos, de responder a questões, de acompanhar, de ver a evolução, etc. Isto é tudo coisas que a juventude chega, nas universidades pode e deve fazer. E daí a nossa presença ser tão importante. E eu agradecer muito esta iniciativa, porque espero mesmo, quando nós terminarmos, quando eu terminar o meu mandato à frente do Chega, em 2025, espero que haja núcleos em todas as universidades do país. Porque foi assim que a esquerda fez nas universidades. E é assim que nós temos que fazer. Vocês viram ali uma parte em que se disse que nós saímos à rua porque a esquerda achava que a rua era património da esquerda. A esquerda acha que as universidades são património da esquerda. Nós temos que impedi-los de pensar assim. Só que durante muitos anos nós, incluindo eu próprio, acanhávamos porque víamos todos os nossos colegas ligados a estes movimentos. Tínhamos medo que nos chamassem fascistas. Eu também tinha. O Rodrigo foi aos 15 anos, mais cedo. Mas a maior parte foi só na universidade. O Rodrigo já era um pequeno fascista e novo. Nós foi só um pouco mais já quando começámos a estudar em detalhe estes assuntos. Não parem esta luta. É mesmo muito, muito importante que a façamos. Bom, agora a Constituição. Eu sou um dos grandes críticos desta Constituição. Eu vou-vos dizer porquê. O Rodrigo já referiu um aspecto importante e eu acho que devemos pensar sobre isto. Quando nos dizem assim, a Constituição é o que deu as bases da nossa liberdade. A 25 de Abril de 74, eu não era nascido, eu faço 39 anos em janeiro, a revolução foi em 1974. A 25 de Abril, o Estado não foi derrubado. Mas a Constituição de 76, dois anos depois, não foi uma Constituição plenamente feita e construída em liberdade. Quer as eleições que levaram à Assembleia Constituinte, onde participou o Marcelo Rebelo de Sousa, quer as eleições que levaram à construção do texto constitucional, derivaram de uma coisa que se chamou Pacto MFA-Partidos. O MFA, Movimento das Forças Armadas, apenas permitiu a alguns partidos se candidatarem às eleições. E esses partidos, que se puderam candidatar às eleições, assinavam documentos a confirmar que não rejeitariam o socialismo. Inclusive, o CDS, que era o partido então mais à direita, teve que entrar nesta plataforma. Portanto, é mentira quando nos dizem que a Constituição de 76 foi feita em plena liberdade, ou que as eleições do ano anterior tinham sido feitas em liberdade. Não foram. Foram feitas primeiro num clima revolucionário, processo revolucionário em curso, o PREC, mas foram também feitas num pacto entre os militares e os partidos. Ou seja, os militares é que decidiram que partidos é que podiam ir às eleições. E por isso é que eu digo muitas vezes na Assembleia, não é por nenhum ativismo anticonstitucional, por isso é que eu digo muitas vezes na Assembleia, que nós não podemos olhar para a Constituição como se fosse a Bíblia. Que é, queremos altar qualquer coisa. Olha, estou-vos a exemplo da castração química dos pedófilos. Uns cá concordam, outros não. Mas a castração química dos pedófilos existe numa série de países do mundo. Em Portugal não se pode discutir. Porquê? Porque é inconstitucional. Queremos mudar o sistema fiscal. Já vos vou explicar porquê. É inconstitucional. Não se pode tocar. Queremos prisão perpétua. Também não se pode. É inconstitucional. A Constituição tornou-se uma espécie de baliza de onde nós não podemos sair. E a questão é, ou nós entendemos o processo de soberania, este processo de criação constitucional, como um processo em que a soberania reside efetivamente no povo, ou entendemos que há um momento supra-histórico, como foi em 74, 76, que nos vincula daqui para a frente. E há uma questão que se devem perguntar. Porquê é que a geração de 74 e 76 teve mais capacidade de decidir o seu futuro do que nós, hoje, aqui? Com o respeito que nós temos à geração dos nossos pais e dos nossos avós. Mas porquê é que eles tinham que definir o nosso futuro para sempre? Porquê é que eles tinham que dizer esta é a Constituição? E de hoje para a frente, ninguém a pode alterar em alguns aspectos. Esta é uma questão que merece reflexão, mesmo nestes temas. Porque depois torna-se um ativismo de defesa contra tudo. A prisão perpétua não se pode, porque viola o princípio que está consagrado no artigo 1º da nossa Constituição, dizem eles, da dignidade da pessoa humana. Bom, mas a Alemanha tem este princípio. Aliás, nós copiámos o artigo 1º praticamente da Constituição alemã. E a Alemanha tem prisão perpétua. Então porquê é que em Portugal não pode ser e na Alemanha pode ser? É algo que eu muitas vezes digo no Parlamento, só que os outros não querem ouvir. A maioria dos países da União Europeia tem prisão perpétua. E no 85% dos países da União Europeia tem na sua Constituição consagrada a dignidade da pessoa humana. É esta hermenêutica que temos que olhar para ver se somos nós que estamos a interpretar mal ou se então o que se passa em Portugal é mais grave. É que a interpretação e a construção do processo constitucional não é livre nem científico. É político. E por isso hoje é uma coisa. Um dia se o chega a ganhar provavelmente será outra. E foi este o nosso embate ao longo desta legislatura. Quando os meus colegas da Primeira Comissão diziam isto não pode ser discutido porque é inconstitucional. E eu dizia-lhes com toda a franqueza. Obviamente que agora eu sou só um aqui e todos os outros partidos decidem. Mas o juízo isto que é inconstitucional é muito grave. Significa dizer que isto nem sequer merece ser discutido. Mas imaginem que em umas próximas eleições e eles estiveram a usar por acaso vai ser já no dia 30 nós temos metade da comissão. O que vai passar para fora é o que é inconstitucional há dois meses deixa de ser a partir do dia 30 de janeiro. Isto faz algum sentido? É evidente que não. Por isso o processo constitucional nasce da ideia de consenso. De consensos. Que é a ideia de construir plataformas. e a nossa prática tem sido toda ao contrário. O aborto é inconstitucional da hora é constitucional. A eutanásia neste caso o Presidente reparem o Presidente em vez de fazer o que devia de ser feito que era submeter ao Tribunal Constitucional a questão da eutanásia por eventual violação do direito à vida como aconteceu noutros fóruns como não quer melindrar a esquerda andar aqui atrás de coisas pequeninas para evitar que a lei entre em vigor. E claro nós até agradecemos os que são contra mas não é assim que devia ser num país maduro. Num país maduro devíamos ter uma decisão sobre isto. A morte medicamente assistida e antecipada configura ou não uma violação do núcleo central do direito à vida. E isto tem que ser dito por um Tribunal Constitucional. Há países onde foi dito que sim há outros onde foi dito que não mas tem que haver uma certa estabilidade na nossa vida. Senão amanhã ganha um socialista à Presidência da República e o que é inconstitucional deixa de ser. E é esta flutuação que nós tentamos combater. E eu digo-lhes isso mesmo com as propostas polémicas que nós temos e que são reconhecidas por nós como polémicas. A outra ideia feita é a Constituição de 76 é uma espécie de coisa que caiu do céu e nós temos que nos ajoelhar perante ela. Ouço, eu só me ajoelho perante Deus mas acho que esta ideia de que há um texto constitucional que nós temos que glorificar é uma ideia perigosa até. Até porque cientificamente a Constituição de 76 já nada tem que ver com a Constituição que temos hoje. se fizerem uma análise nem é preciso ser muito jurídica histórica. Em 1982 houve uma primeira revisão constitucional da Constituição de 76 e o grande núcleo central que era o predomínio do Conselho da Revolução que ainda derivava do tal pacto dos militares com os partidos mas também o processo revolucionário que ainda estava consagrado na Constituição são praticamente afastados. Por exemplo, o Presidente da República deixa de poder dissolver a Assembleia excepto quando esteja em causa regular o funcionamento das instituições que os comunistas não queriam. Os comunistas sabiam que era muito mais fácil ganhar uma eleição presidencial do que ganhar eleições legislativas. Eles já tinham tido a experiência das primeiras eleições e viram que nem em segundo ficaram quando pensavam que iam ganhar. Então pensaram que era muito mais fácil ganhar uma eleição de um homem só do que ganhar as legislativas. Então toda a Constituição de 76 é criada com a ideia de que a figura central não era o Governo nem o Primeiro-Ministro era o Presidente da República o Conselho de Estado e o Conselho da Revolução. Mas acontece que os comunistas não ganham nem as eleições legislativas nem as presidenciais que são vencidas pelo General Ramalhães. E portanto em 82 isso é afastado da Constituição. São limitados os poderes do Presidente e tudo o que é de processo revolucionário é afastado. Logo aí começou a turpação da Constituição de 76 que portanto já é muito diferente. Em 89 talvez muitos de vocês não saibam isto. Sabe o que é que a nossa Constituição dizia? Dizia que o processo de nacionalizações é irreversível. Com o respeito que eu tenho aos pais fundadores ou aos nossos e tenho mesmo eles gostavam destas coisas irreversível para sempre não se pode legislar para sempre. Nós não sabemos como é que a próxima geração vai ser. Nós temos que dar o poder às gerações não é aos textos e às palavras. E a Constituição de 76 dizia assim tudo o que está a ser nacionalizado agora e vocês sabem bem o que é que aconteceu não preciso estar a explicar terras que foram ocupadas fábricas que foram nacionalizadas no maior desastre económico da nossa história tivemos muito perto de nos tornar uma Venezuela ou uma Cuba aqui mesmo na Europa tivemos muito perto e não nos devemos esquecer disso dizia-se que as nacionalizações são irreversíveis ou seja não há ninguém que possa reverter as nacionalizações em 89 tiraram a palavra irreversível ou seja o que era irreversível deixa de ser mudando completamente a identidade da Constituição na revisão de 89 tudo o que era as nacionalizações as ocupações sem indemnização acabam também na Constituição e passa a haver um regime muito mais consonante com o que já era praticado na Europa de indemnizar em casos que tem que se expropriar se vocês têm uma propriedade não faz sentido que cheguem uns tipos armados e digo vá a andar daqui para fora isto agora é do Estado português porque o grande camarada decidiu que era assim e vocês põem-se a andar a partir de 89 tivemos que começar a indemnizar e vocês pensam éramos melhores em 89 do que em 76 não sabem o que aconteceu porque é que foi em 89 porque em 86 nós estávamos sem cheta e tivemos que ir buscá-lo onde vamos sempre à Europa e o Mário Soares assinou a entrada na Comunidade Europeia e a Comunidade Europeia olhou para o nosso ordenamento jurídico e pensou isto é pior do que a Sibéria tem que fazer aqui umas mudançazinhas e o PS e o PSD são discursos muito bonitos mas quando falha o guito é tudo rápido então esta Constituição se forem ver esta alteração de 89 deve ter sido as mais rápidas de sempre ou então o guito não vinha e então eles meu Deus isto é para andar para a frente os comunistas foram contra evidentemente mas já nada podiam fazer e a Constituição partida de 89 é outra completamente diferente mesmo as revisões que tivemos depois tivemos mais revisões tivemos uma revisão em 97 em 2001 em 2004 e em 2005 portanto estão a ver a quantidade de revisões que já houve desta Constituição alteraram também coisas fundamentais a nossa Constituição de 76 era essencialmente soberanista era propagadora da ideia de que a limitação da soberania portuguesa só podia acontecer em casos muito limitados só que a nossa entrada na União Europeia obrigou a algumas mudanças em 92 é assinado como vocês sabem o tratado de Maastricht que cria os pilares da União Europeia e começa a criar regras de um espaço comum de livre circulação e a nossa Constituição não estava de todo preparada para isso também aí teve que ser alterada e foi sucessivamente portanto estas alterações todas que eu vos disse e que são facilmente comprováveis se vocês terem uma pequena análise da história da Constituição da nossa inclusive há debates sobre isto se é mesmo ou não há opiniões diferentes há quem entenda que ainda é a mesma Constituição há quem até entenda que já não estamos perante a mesma Constituição eu também entendo que não que a nossa Constituição já é outra e só não se chama outra por uma razão que vos vou dizer mais à frente que é o legislador de 76 para além de dizer que havia coisas que eram para sempre no fim do texto no artigo 288 ainda disse assim e agora atenção meus senhores há aqui uma série de coisas que vocês não podem alterar nunca de hoje para a frente e a seguir vamos discutir se a legitimidade para isso ou não de uma geração vincular as outras para sempre mas foi o que aconteceu se vocês virem o artigo 288 da Constituição é isso que diz lá há limites que não podem ser ultrapassados mesmo num processo de revisão constitucional portanto basicamente o que tem ficado da Constituição de 76 são três coisas é o sistema de fiscalização que se mantém mais ou menos igual apesar de primeiro ser uma comissão constitucional e depois passar para o tribunal constitucional de ter um sistema de revisão também relativamente semelhante ao que era com muita dificuldade e de ter uma série de limites à revisão que se mantém só estes três pilares é que se mantém o resto está essencial estruturalmente diferente sabem que mesmo a questão do aborto quando foi decidida baseava-se naquilo que os constitucionistas alemães chamam o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e mesmo esta formulação não é de 76 esta formulação é de 97 e foi feita já a pensar no que estava a acontecer pela Europa toda da despenalização da interrupção voluntária da gravidez e da sua inclusão não é por acaso que quando o tribunal constitucional olha pela primeira vez para a questão da interrupção voluntária da gravidez da IVG o argumento central que utiliza nem sequer é o direito à vida é o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e a sua colisão com o direito à vida a que chamou conflito de direitos e este conflito de direitos resolveu-se com um chavão que o direito tem que é chamado princípio da preponderância prática em que o núcleo dos dois tem que ser restringido e o que se procura é que os dois não sejam anulados haja a possibilidade de conciliar os dois núcleos jurídicos mas claro que é sempre uma questão de interpretação portanto a Constituição desde 76 com o processo revolucionário todo que teve essencialmente transformou-se e eu já vos dei vários exemplos o papel do Presidente da República é hoje completamente diferente do que era nós hoje dizemos que o Presidente não é bem assim na verdade mas nós hoje dizemos que o Presidente basicamente é um corta-fitas e eu também o disse um bocado na campanha eleitoral porque a função do Presidente tornou-se para a maioria dos portugueses uma função só de e este Presidente também tem ajudado a isso um bocadinho que é a ideia de que o Presidente é uma espécie de comentador e é um tipo que vai para a festa onde há a festa se está a ver a festa numa inauguração de uma fábrica ele vai lá se é para aparecer no Infarmed e dizer umas coisas ele também vai lá e dá a ideia que o homem sabe de tudo e de todos os assuntos desde as novas infecções agora das variações sul-africanas até ao feixe de fábricas textas no norte passando ainda por outras questões de análise até desportiva o homem preenche o terreno todo e isso passa a ideia de que o Presidente não corta fitas mas não é no nosso sistema mas se não é hoje em 76 não era de todo quando Romalho e Annes é eleito pela primeira vez é efetivamente a principal figura do Estado português não é por acaso que os militares querem é a Presidência da República eles tinham o poder na mão em 76 foram eles que tinham derrubado o regime e portanto não é por acaso que é na Presidência da República que eles se focam porque toda a construção jurídica ou normativa estava para que o Presidente da República fosse a figura central isso já não acontece mesmo o poder do Parlamento hoje que alguns como disse a Rita vão ser deputados na próxima legislatura a representar o Chega mas nós temos que dizer isto mesmo o papel do Parlamento hoje está muito desvalorizado porquê? por causa dos diretórios partidários e por causa da governmentalização o grupo parlamentar do Partido Socialista que é o maior da Assembleia da República tem muito pouca autonomia faz o que o Governo basicamente quer fazer tornam-se elos de ligação não foi assim que o sistema liberal que o Rodrigo referiu e o sistema republicano depois de 1911 imaginaram a ideia era deputados que representassem os seus distritos e o país independentemente das cores partidárias hoje vemos que não é assim os deputados votam em bloco e os deputados do Governo ou votam de acordo com o Governo ou no dia a seguir são independentes e vão-se embora isto na prática tornou o Parlamento menos prestigiante do que era em alguns ciclos da nossa história e hoje o Parlamento foi tomado de assalto pelos partidos inclusive é pelo nosso mas foi tomado de assalto pelos partidos e agora vai ser ainda mais tomado de assalto pelo nosso mas tomado de assalto sim vai ser mais tomado de assalto mas atenção eu não sei se isto está a ser filmado tomado de assalto no bom sentido quero deixar só isto e isto desvalorizou muito o Parlamento porquê? porque funcionamos passámos a dar mais valor à estabilidade do que ao debate parlamentar e isto tem vantagens também o que eu digo é não é a mesma Constituição e portanto eu não vos quero amassar muito sobre isso mas gostava que refletissemos sobre alguns artigos o da dignidade da pessoa humana já vos disse é logo o primeiro é uma importação do regime alemão da dignidade da pessoa humana basicamente é uma importação não é totalmente igual mas é inspirado completamente na Constituição alemã e tem até um aspecto muito programático a nossa Constituição sabem que a nossa Constituição é das mais longas do mundo não bastou ser irreversível ainda tem um tamanho que quase nenhuma outra tem mas acreditem quase nenhuma eu penso aqui não tenho a certeza mas eu acho que só há duas ou três incluindo a Constituição mexicana que são maiores que a nossa o resto nada é maior que a nossa Constituição a nossa Constituição tem tudo tudo chegou a estar na nossa Constituição as comissões de trabalhadores e as comissões de moradores aquela coisa que havia vocês já não se lembram disto havia comissões de moradores também isso estava na Constituição e a Constituição no artigo 47 diz que todos temos que ter o direito à livre escolha da profissão nós isso temos não há profissões para isso não há trabalho para isso a liberdade de escolher temos porquê? porque a nossa Constituição se tornou muito programática o que é isto da Constituição programática? é em vez de definir um espaço jurídico de limitação que era a tal ideia do constitucionalismo original começou a dizer que todos tinham direito a tudo ou não tinham direito a nada e a fazer programa político e isso é tudo que uma Constituição não deve ser ora isto é uma das razões que eu sou muito crítico desta Constituição é que tornou-se num programa político e não numa Constituição verdadeiramente sabem que a Constituição norte-americana que começa essa sim com uma frase que nós não devemos nunca esquecer que é we the people nós o povo em quem o poder soberano reside é curtíssima definiu os principais aspectos onde o poder tinha que ser limitado o resto deixou para a lei e para o legislador que vai mudando ano após ano décadas após décadas a nossa não a nossa quis cobrir todas as áreas da vida e fez mal porque depois tem que estar sempre a ser atualizada e não cumpre a sua função portanto a extensão da Constituição e a sua demasiada rigidez acabaram por ter um efeito nefasto no constitucionalismo português Jorge Miranda que tu penso que todos conhecem e um dos pais da nossa Constituição queixava-se nos 25 anos da Constituição precisamente disso do excesso chamavam-lhe até o excesso de voluntarismo dos legisladores constitucionais porque estávamos tempo a ter que fazer alterações à Constituição mas isso não era culpa dos deputados nem do Parlamento era culpa de uma Constituição que quis ser tão larga tão vasta que se dedicou a todos os aspectos da vida as Constituições não servem para se dedicar a todos os aspectos da vida servem para ser modelos de organização que cada geração depois preenche e vive de acordo com as suas convicções acham que a Constituição norte-americana tinha durado 200 e tal anos se tivesse sido rígida e ia impor permanentemente limites à atuação dos cidadãos claro que não o segredo foi precisamente a capacidade de abertura dar aos tribunais capacidade de interpretação um desenvolvimento dinâmico do direito e não uma apresentação estática do direito olhem dou-vos outro exemplo o artigo 51 número 2 da nossa Constituição diz que ninguém pode ser prejudicado no seu trabalho na sua vida etc por estar num partido político esta é para rir quando todos sabemos que em Portugal o que mais conta nem é as notas de licenciatura há uma coisa que conta muito mais que as notas de licenciatura é o cartão do Partido Socialista acreditem nisso abre portas em todo lado televisões universidades institutos empresas o cartão é o melhor se vos perguntarem ah que nota é que tiveste deixem cair assim o cartão socialista para a frente que aquilo entra logo e é mais um exemplo um pouco ridículo na nossa Constituição isto tem que estar na lei não é na Constituição isto tem que estar na lei porque os pessoas a dizer que ninguém pode ser prejudicado por estar num partido político isto quer dizer é uma verdade lá para alice e vale zero na verdade e a nossa Constituição torna-se isto lembram-se daquela todos temos direito à habitação ah fantástico mas não tivemos dinheiro para pagar a casa o que é que interessa ao direito à habitação é este tipo de coisas que são questões práticas da nossa vida todos temos direito à habitação temos então vamos todos dar as mãos aqui e ser felizes mas se saímos daqui e não houver dinheiro para pagar a casa já o Estado diz ah isso oh amigo todos temos direito mas também não se ceda excepto se for de uma minoria aí recebe sempre os direitos à casa mas olha a proteção da família a nossa Constituição e aí sim bem definiu como uma das bases jurídicas e ideológicas da sua Constituição a proteção da família e quantos ataques temos vindo a ver para a família nos últimos anos quantos desde a família tradicional à penalização das famílias tradicionais à falta de apoio às famílias à destruição e à desautorização da família à ideologia de género nas escolas sem que a Constituição nunca se tenha preocupado porém temos um artigo a dizer que a proteção da família é assegurada pelo Estado só que claro o Estado é quem está à frente dele em cada momento e portanto se amanhã ou no dia 30 de Janeiro voltarmos a ter uma geringonça deste tipo como tivemos até agora provavelmente este ataque à família vai continuar e o que é que a Constituição tem feito para evitar isso? Absolutamente nada por uma razão simples é que os juízes do Tribunal Constitucional também são nomeados e eleitos pelo próprio Parlamento uma parte deles e tanto o sistema aquilo que vos dizem do sistema livre em que todos participamos e construímos a sociedade isso é bonito para entreter mas não é assim quem escolhe o juiz do Tribunal Constitucional são os próprios partidos políticos os próprios partidos que legislam na Assembleia da República e portanto cria-se um sistema de dependências mútuas que não interessa a ninguém quebrar no sistema porque se quebrar é penalizado mais à frente o mesmo que o Procurador-Geral da República vocês sabem quem é que nomeia a Procurador-Geral da República? tem ideia? quem é que escolhe a cabeça do Ministério Público? não é o Primeiro-Ministro mas é o Presidente da República sob proposta obrigatória do Governo do Primeiro-Ministro portanto lembram-se certamente do caso de José Sócrates que estava a ser investigado por uma pessoa que ele tinha nomeado que era o Procurador-Geral Pinto Monteiro que mandou destruir escutas mandou destruir uma série de elementos de prova que tinham sido fundamentais e que provavelmente levaria a que a sua detenção tivesse sido muito antes do que quando foi José Sócrates já vem a ser detido muitos anos depois quatro anos depois de sair de Primeiro-Ministro quando já era outra Procuradora-Geral porquê? porque o sistema está assim montado ele se chama de Checks and Balances que é para dar assim um nome que vocês pensam ah é Checks and Balances mas o Checks and Balances é o sistema a justificar-se ele próprio é quem nomeia este é quem vai investigar este por sua vez quem está aqui é dos partidos e os partidos são estes o sistema está assim montado e quando nós dizemos que temos que o reformular é por isto que sentido faz que a cúpula da investigação criminal em Portugal seja nomeada pelo próprio governo nenhum por isso é que as investigações contra o governo demoram anos a andar porque foram nomeados uma grande parte de pessoas pelo próprio governo ou pelo presidente da república mas soube indicação do governo já às vezes as investigações aos opositores políticos é uma rapidez veloz e isto desprestigia a justiça mas é isto que nós temos que atacar este sistema de dependências que socialistas e sociais-democratas não querem falar quem não é o diretor da polícia judiciária é o governo quando o Rui Rio veio atacar esta semana muito mal na verdade a polícia judiciária que fez o que tinha que fazer que era prender João Rendeu o que o Rui Rio estava a dizer ao país e que se explicou mal como aliás habitualmente era a dizer isto eles só fizeram isto agora porque este senhor é nomeado pelo Partido Socialista e quis dar aqui um ar que fizemos trabalho a poucos meses das eleições isto era o que ele queria dizer acabou por atacar a própria polícia judiciária que naturalmente não tem culpa nenhuma do sistema que está montado hoje mas reparem que as nomeações estão lá em todo o lado e mesmo naqueles órgãos ditos independentes que fazem investigações mais a sério se o governo não afetar meios por sua decisão por despacho ficam sem funcionar pensem nisto de que vale uma grande unidade de combate à fraude fiscal de políticos se o governo não lhes der sequer uma secretária e um computador ao zero e é isto que eu quero que vocês pensem o constitucionalismo foi criado para ser uma barreira à prepotência do poder sobre os cidadãos e garantir que há mecanismos independentes para dirimir conflitos de direitos e de deveres nada disso está a acontecer a nossa constituição tal como foi criada e como está a ser mantida permite e é cúmplice desta interdependência de poderes que muito nos tem prejudicado e isso nota-se hoje com uma enorme evidência eu vou-vos dar o exemplo dos impostos nós hoje temos um sistema eu fui professor de direito fiscal e às vezes mostrava aos meus alunos como nós em Portugal como poucos países conseguimos ter um sistema em que há determinados momentos que quem mais trabalha é quem mais fica sem dinheiro ou seja há um de vocês que em vez de ter só um trabalho das nove às quatro decide esforçar-se mais e portanto tem outro das seis às dez e depois como quer muito poupar e fazer vida ainda faz um trabalhinho à noite num bar até às duas da manhã três trabalhos há casos em que ficam com menos dinheiro do que aquele que só trabalha das nove às quatro porque sobem de escalão de IRS e acabam por ser muito mais penalizados que sentido é que isto faz isto é convidar ao trabalho isto é convidar ao mérito ao empenho não isto é convidar ao laxismo absoluto por isso que é que temos este regime de subsídios e este regime de IRS isto dá votos isto dá votos eu estive nos Açores e quando eu dizia que queria acabar com uma grande parte destes subsídios havia quem aplaudisse mas uma grande parte olhava de lado porque é questão de viver deles é muito difícil dizer a uma pessoa que está há 20 anos a viver de subsídios olha você tem que ir trabalhar eu penso a poça tanta gente aqui na praça tinha que me calhar a mim ter que ir trabalhar mas a verdade e pergunto-vos vamos perder votos faz sentido pessoas da vossa da nossa idade saudáveis se formos saudáveis estarmos em casa a receber subsídios faz isto sentido para o resto da sociedade não fazia mais sentido que estes subsídios estivessem ansiedades com dignidade a quem trabalhou uma vida toda e agora recebe 200 euros por mês ou 300 este é o combate que nós temos que travar porque o que dizem na grande comunicação social eles querem acabar com o Estado Social não é nada disso nós queremos acabar é com a mama social em que isto se tornou o artigo 104 da Constituição estabelece a progressividade do IRS dos impostos sobre rendimento não lhe chama IRS e a progressividade é mais uma vez é aquilo que eu vos disse dos checks and balances é um grande chavão para dizer isto à medida que vão trabalhando mais vão pagando não é mais porque se a taxa fosse de 10% vocês já estavam a pagar mais quem ganha mil paga 100 quem ganha 2 mil paga 200 quem ganha 3 mil paga 200 mas não é isso é que quem paga mil paga 10% quem paga quem recebe 1.500 já paga 15% quem recebe 1.600 já paga 20 e tal por cento e depois há um momento que passa para 40 e tal por cento nós temos todos em Portugal e não é os ricos não é os futebolistas não é preciso muito pagam metade do rendimento ou seja metade do que a pessoa produz vai para o Estado eu acho que isto não cabe na cabeça de ninguém isto não é convidar à riqueza não é convidar à poupança não é convidar a que outros venham viver para Portugal mas os que nós queremos não é estes que estão a chegar à costa do Algarve e que vêm porque estes nós temos que apoiar se pudermos mas é estes que queremos que venham viver para cá não nós temos que venham para cá trabalhar constituir família empenhar investir criar emprego criar riqueza inserir-se na sociedade mas quando eu digo a um colega meu irlandês ou inglês que me pergunta então ok eu vou para Portugal pagam-me 2 mil euros e aí já está com sorte porque a maior parte da malta hoje recebe muito menos que isso e perguntam-me quanto é que vai pagar de impostos e digo-lhe olha 38% estes são loucos os empresários a mesma coisa pronto ok a gente vai criar aí uma fábrica mas quanto é que vamos pagar 19% estes estão loucos o que é que resultado resultado temos muito menos investimento direto do que podíamos ter e o Estado interessa-lhes isso porque o sistema socialista vive de haver pouca iniciativa privada interessa-lhes é ter funcionários públicos a mais porque eles estão sempre na dependência e é natural que estejam e a culpa não é deles é do sistema e ao mesmo tempo um sistema de impostos que não penaliza quem quer trabalhar mais senão não damos nenhum incentivo para se trabalhar quando vim da Irlanda fiquei com esta sensação claro enquanto que há países sistemas anglo-saxónicos que formam alunos para criar riqueza e criar empregos em Portugal formam-se alunos para ser empregados e isto é a mentalidade que temos que mudar isto não é só da Constituição é a ideia que o que temos é que acabar o nosso cursozinho o vosso arranjar um empregozinho que ninguém vos chateia ganham o vosso eu sei que os vossos pais vos dizem isso também mas também diziam mas a vida não é assim e somos nós é a nossa geração que tem que mudar esta mentalidade se não queremos continuar a ser ultrapassados pela Letónia pela Estónia e perguntamos porque é que está a acontecer nós somos piores que eles não estamos é neste sistema entupido há anos por causa disto ou seja nós fomos ultrapassados pela Letónia a maior parte de vocês nunca foi à Letónia de certeza há partes da Letónia onde não há caminhos de ferro eu digo isto às vezes nos comícios a brincar só nos falta ser ultrapassados pelos camarões sério um dia somos ultrapassados por um país desses o Burundi ou alguma coisa assim é humilhante e a Constituição também tem a sua culpa nisto vou terminar porque sei também que estamos um pouco já longos mas sobre uma reflexão que essa sim queria mesmo fazer convosco porque tem-me levado quer enquanto académico quer enquanto político a fazer esta reflexão faz ou não sentido haver limites materiais à revisão constitucional a nossa Constituição da República atualmente no artigo 288 como vos disse estabelece uma série de limites à revisão o que é que é um limite à revisão? é dizer assim meus senhores há um processo de revisão constitucional definido mas há coisas que vocês nunca podem alterar são as seguintes e começa e eu vou-vos dar o exemplo de uma coisa que não podemos alterar o Rodrigo Pacasso falou disso à impassant que é a forma republicana do governo eu não sou monárquico de todo e portanto sou republicano no sentido em que acredito mais na forma republicana do que monárquico mas no nosso partido temos monárquicos temos republicanos temos de tudo há uma parte do país até que ainda simpatiza com a monarquia mas vejam que hoje na Europa há bons exemplos até muitos e bons considerados exemplos de monarquias constitucionais democráticas e de países muito desenvolvidos é o caso da Inglaterra por exemplo mas é também o caso da Bélgica da Noruega de Espanha aqui ou lá porque é que a Constituição há a dizer assim de hoje para sempre nunca se pode alterar a forma republicana do governo porque qual é a legitimidade da geração revolucionária em dizer aos outros que nunca vão poder mudar isto a meu ver do ponto de vista nem é tanto técnico ou jurídico mas do ponto de vista da soberania popular não faz sentido afinal o poder reside no povo ou reside no povo de uma determinada geração se 90% fossem a favor da monarquia mesmo assim não o poderíamos mudar porque diríamos ah está na Constituição mas o que é que isso interessa perante a vontade de um país o facto da Constituição ser demasiado rígida convida a processos revolucionários porque se as pessoas sentirem que não conseguem mudar de maneira nenhuma apesar de uma grande parte estar de acordo só há uma maneira é de rogar a Constituição e o regime constitucional e isso só pode ser feito através de um processo revolucionário quando devia ser a própria Constituição a prever os mecanismos sem limites dessa substituição vou-vos dar outro exemplo e eu já esclareci a minha posição sobre a pena de morte mas a Constituição diz em caso algum haverá pena de morte em caso algum ou seja nunca poderá haver pena de morte mas isto significa que se daqui a 20 anos a geração dos nossos filhos entender que deve haver pena de morte como há olha nos Estados Unidos como há no Japão como há em muitos países a Constituição diz que não podem decidir assim e depois isto vai para uma série de exemplos que se vocês virem o artigo vai desde a forma de governo até ao regime de direitos de liberdades e garantias passando pela proibição da pena de morte e pelo regime económico etc faz sentido que uma geração limite a outra é uma questão que é interessante pensarmos na nossa perspectiva do Chega deve haver limites porque a Constituição deve ser ela própria um limite ao exercício do poder mas não devemos dizer às gerações futuras que são incompetentes e que nós é que temos a razão toda e tanto o que decidimos aqui hoje é aquilo que é para sempre sem possibilidade de nunca ser alterado por isso nós propusemos na nossa revisão constitucional que os limites materiais de revisão fossem revogados a nossa revisão constitucional como sabem foi chumbada mas o projeto ficou e não é impossível que volte na próxima legislatura e é uma reflexão que vocês nos devem ajudar a fazer faz ou não sentido que a nossa Constituição continue a ter limites materiais de revisão porque uma coisa é limites formais à revisão é dizer bom meus amigos vocês querem mudar a Constituição têm que ter dois terços muito bem tem que haver uma maioria reforçada não se pode mudar a Constituição portanto há aquela palha tem que haver um processo próprio tem evidentemente e isso tem sido consensualizado em Portugal agora quando se diz para além de tudo isto há temas que vocês nunca podem alterar esta é uma questão que do ponto de vista da filosofia política e da ideologia política nos deve levar a pensar se isto faz sentido ou não faz e olha para terminar mesmo dei o exemplo do enriquecimento ilícito em que andámos para trás e para a frente quando toda a gente percebeu o que é que estava em causa políticos que chegam a Lisboa sem nada e saem de Lisboa riquíssimos com barcos aviões etc e não se podia criminalizar o enriquecimento ilícito porque viu lá a Constituição porque era inverter o ónus da prova e as garantias do regime processual penal do artigo 32 da Constituição quando o país intercoria mudanças nesta área e vejam a hipocrisia agora que vinham nós propusemos isto aliás tirámos um dia todo no Parlamento para isto para dizer não pode ser a Constituição a limitar uma coisa tão importante foi chumbado por todos agora vêm a eleições apressaram-se a conjugar uma norma qualquer de enriquecimento ilícito é isto que desprestigia o Parlamento e é isto que desprestigia a Constituição a Constituição de 76 tornou-se num modelo de hiperrigidez hiperinflexibilidade para além de ter uma conotação política ainda que tem que ser dissecada a Rita Matias deu o exemplo do caminho para o socialismo vale o que vale porque eles os constitucionalistas hoje é pacífico quer para a doutrina quer para os tribunais o preâmbulo não tem qualquer valor normativo o preâmbulo tem apenas um valor simbólico mas a verdade é que a Constituição tem ela própria um valor simbólico também que é de nos identificar com ela ora uma Constituição que quer identificar-nos com ela não pode dizer que caminhamos para o socialismo seria o mesmo que nós ganharmos as eleições ou termos uma maioria do Parlamento e dizer que Portugal agora caminha para o nacionalismo ou para o conservadorismo ou fosse para o que fosse não é justo nós ganhamos um dia havemos de perder e iam de vir outros hoje somos esta geração amanhã será outra a pensar diferente com desafios diferentes e a nossa Constituição cristalizou as mudanças os nossos pais fundadores tinham algum receio de mudanças é verdade que vinhamos de um processo histórico muito complicado de uma guerra no ultramar mas demos para as gerações futuras uma Constituição que foi capaz de assegurar algumas coisas importantes como direitos liberdades e garantias mas que depois se tornou num peso político demasiado grande e é por isso que nós defendemos a sua revisão e é uma reflexão que devemos fazer todos e é importante que as universidades as façam também porque não devemos ter processos de revisão constitucional parciais deve haver um certo consenso nos processos de revisão constitucional e olhem um desses consensos podia ser esse os partidos estarem de acordo que não faz sentido que haja limites à sua ação e à ação da soberania popular na revisão da Constituição ou que o enriquecimento ilícito pode ser criminalizado sem destruir completamente as garantias de processo criminal ou que se um dia os portugueses quiserem pode haver forma não republicana de governo ou que se um dia os portugueses quiserem a Procuradora-Geral da República não tem que ser nomeada pelo Presidente da República sob indicação do governo e é este desequilíbrio que nós temos que provocar no sistema não para o destruir mas para o fazer por dentro se não se o sistema ficar de tal forma cristalizado que não admite nenhum processo de mudança o resultado é sempre o mesmo historicamente ficou hoje bem claro se as Constituições não se adaptam o que acontece acabam por explodir por implodir e por ser mudadas à força e era isso que devia ser evitado um grande autor francês dizia Ferdinand de Laçal que vale uma Constituição bonita com 100 tanques à frente do Ministério não vale nada porque vai ser alterada daqui a uma hora ou duas nós devemos evitar os 100 tanques à frente do Ministério devemos ter a capacidade de ter uma Constituição para todos não só para socialistas nem para comunistas devemos ter uma Constituição que seja para agora e para o futuro dos portugueses das gerações de portugueses que aqui vivem que aqui trabalham e que querem também um país melhor é isto obrigado 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 obrigado